Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do canal. A bagaceira tá no mil grau. É, ataques, né? Avião do Barbudinho quase, quase ontem. Acho que deve ter pensado. Passou cinco horas fazendo volta no aeroporto. Durante essas cinco horas, imagina que o Barbudinho deve ter pensado, né? Ó, enganei tantas pessoas. Se esse avião, assim, 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 eu não vou enganar mais as pessoas. E na hora que o avião pousou, ele deve ter falado. Não, tava brincando. Era só uma brincadeira. Vou continuar enganando ainda o povo brasileiro mais. Ai, ai, ai. Vamos lá pra mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se ainda não é assinante do Revista Oeste, basta chamar eles nesse número lá. O atendimento é bem tranquilo. E, aliás, falando nesse assunto, tem mais coisa a trazer. Porque os congressistas do Partido Republicano nos Estados Unidos, eles fizeram um espelhar-nos, porque o outro tá no avado a que drava. Apresentar um projeto de lei que, se aprovado, restringe a cooperação financeira e judicial entre órgãos norte-americanos e instituições brasileiras. Trata-se de uma resposta à decisão de Moraes de bloquear o ex. Segundo o parlamentar Chris Smith, que lidera o projeto contra a censura no Brasil, ele tem apoio do governo do presidente Joe Biden e da atual vice-presidente Kamala Harris. Ambos do Partido Democrata. Está na mesa. Valendo! Próxima pauta. Eu começo. Pavinato, lembra quando a gente dizia que era uma decisão política do Alexandre de Moraes com o objetivo de deixar o X, o X, fora do ar durante o período eleitoral? Repare que a cada vez que o X cumpre uma exigência dele, ele cria outra. Para adiar, para postergar o retorno do X aqui no Brasil. É igual a junta comercial. Exato. É igual a moça da junta comercial. Cada hora pede um documento novo, né? Podia olhar tudo de um tempo só e falar tudo o que faz. Mas ela para na página, pede. Depois ela vai olhando. É este inferno. Exatamente isso. Não, e o que tirou o X do ar? Qual foi o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes? É que não havia um representante legal. Muito bem, agora A. Se A, tem que voltar imediatamente para o ar. É, não só esse, né? Porque esse foi um motivo de outro sonho. Porque vale lembrar, o Xvideos não tem representante legal no Brasil. Exato. O Tinder não tem representante legal no Brasil. O OnlyFans não tem representante legal no Brasil. Exato. E até as contas do X, da Starlink, enfim, já foram todas desbloqueadas. Portanto, não há mais argumento para manter fora do ar. Mas como domingo é a eleição, o primeiro turno, não vai nos surpreender se até domingo ele for criando novas exigências para postergar e jogar isso para depois. Mas o Washington já se manifestou sobre isso. Domingo ela não vai. A mídia tem sido tão cínica que ela está anunciando o desbloqueio das contas bancárias, o desbloqueio do X. Não. Desbloqueou as contas bancárias para que eles possam usar o dinheiro para pagar as multas. É só isso. A verdade é que o X só vai voltar quando Vossa Majestade Imperial quiser. Mas exatamente. E ele vai querer depois que surgir o primeiro resultado das eleições agora. Em função desses resultados é que ele vai dizer, vamos prorrogar um pouco mais até o segundo turno ou a gente libera agora, porque o efeito já deu o resultado que a gente queria. Por exemplo, vamos supor que aqui em São Paulo de Boulos e alguém que não possa vencer o Boulos, simplesmente vai dizer, então libera. Porque agora não tem mais nada. Mas se porventura der algo que mantenha a força do X, aí vai ser perigoso. Agora, já que a notícia eram duas notícias, eu vou direto, que uma delas é o congressista do Partido Republicano, é importante que esses congressistas estejam fazendo. Apesar de a viabilidade ser efetivada não ser tão grande assim. Mas o simples fato de lá nos Estados Unidos já estarem preocupando e enquadrando autoridades do Brasil como autoritárias e prejudicando a sociedade brasileira, já colocam um caso que não é comum em relação ao Brasil. Caso do Acá, bem marcado. O Alexandre de Moraes sequestrou o X e está agora pedindo o resgate. O X, a Débora, o Clezão, põe a lista aí. Pois é, o Daniel Silveira, o Felipe Martins, é mais um sequestro dentro da ditadura. Porque, como foi muito bem colocado, o principal argumento era o tal do representante. O representante agora tem... Eles pediram depois uma série de documentos mesmo burocráticos que tinha que fazer. O X fez, cumpriu todos os prazos. Ele bloqueou o patrimônio da Starlink, que não tem absolutamente nada a ver. Colocou ainda a população brasileira no meio, dizendo que quem usasse VPN também pagaria multa, sendo que a população brasileira só quer liberdade de expressão e não tem nada a ver. E aí, agora, ele está pedindo ali o resgate desse sequestro que ele fez. Isso vai ficar amarrado. E, assim, com sorte, tá? Com sorte após o segundo turno. Se ele estiver bem-humorado. Vai ficar amarrado e repreendido. Pois é. Pois é. Foi muito legal você ter falado. Olha lá, eu vou dizer por aqui. Não sou, Gisele. Não, não, mas eu polarizei. Você não pede diálogo? Não sou. Eu peço, mas eu também não perco a piada. Não, é claro. Mas é isso aí. Olha só, é como se ele tivesse feito o seguinte. Ele sequestrou. A imagem que você criou do sequestro é maravilhosa. Por quê? Porque ele sequestrou um conjunto de pessoas e falou o seguinte. Você, eu estou liberando para ir na tua casa pegar o dinheiro do resgate. Quando você me entregar o dinheiro do resgate, eu solto todo mundo. Aí, eu libero os outros reféns. Exatamente isso. Vai lá na tua casa pegar o teu dinheiro, que eu mesmo prendi. Só você. Vale lembrar, tá? O dinheiro que eu também já prendi. É isso aí. E aí, eu estou aqui com todos os reféns, aí você me dá o dinheiro. Com sorte. Traz em espécie. Se eu estiver de bom humor, vamos torcer para ele estar de bom humor. A pena exclui a pessoa da internet. Não existe essa pena. Não. Aliás, não pode. Nem pode. A pena é vou tirar você da internet, de todos os perfis, de todas as redes sociais. Isso não é uma pena. Isso é ditadura total. E como você colocou, Pavinato, ele tirou essas ordens judiciais da cabeça dele. Não tem lastro na lei. Ele inventou essas penas. Tanto que a decisão judicial tem que ser fundamentada. Ele não fundamentou, falou. Tira o A, B, C, D e E da internet. É porque a criatividade da cabeça dele é inversamente proporcional ao número de fios de cabelo. Então, sem dúvida. Não, eu que eu vejo com muita gente, inclusive a própria ministra, Carmen Lúcia, foi no Roda Morta lá, falar que a soberania nacional... Todo mundo encampou esses discursos que defendem o Alexandre de Moraes, que é um falso discurso de defesa da soberania nacional. É um discurso das... É uma defesa das ilegalidades e inconstitucionalidades que vêm sendo cometidas por essas autoridades em nome, supostamente, daquelas falsas... Daqueles falsos objetos que eles defendem, que é a tal da democracia, que é a tal do combate o discurso de ódio. Eles enfrentam milícias digitais. Lembrando que, nesse caso do Elon Musk, o inquérito é anterior aos próprios fatos. Já existiu o inquérito e ele vai enfiando coisa no inquérito. Aí foi o Elon Musk, que compõe uma milícia digital de extrema direita. É uma coisa que uma criança de 10 anos ouve, com duas, três perguntas, derruba a tese. Por isso que precisa derrubar quem os contradiz. Aliás, é uma coisa muito interessante isso aí. Porque, você veja, quando a gente fala nesse discurso que você tocou da soberania nacional, sabe que isso me lembra? A tese da legítima defesa da honra. Porque a legítima defesa é uma reação violenta proporcional à violência que nos ameaça. E imediata, né? Ou que nos acomete. E imediata. A legítima defesa da honra, ao longo da história do Brasil, os homens matavam as suas mulheres. Ah, eu descobri que ela estava me traindo. E do nada, de emboscada, com tiro nas costas. Matavam. Ela é legítima defesa da honra. Porque é a honra do homem. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil a legítima defesa desses senhores que se confundem com a nação e fazem qualquer coisa contra aqueles que não concordam com eles. E qualquer medida desmesurada, sabe, sem compatibilidade nenhuma, desproporcional e não imediata, é igualzinho a legítima defesa da honra que matou tantas e tantas mulheres e deixou impunes tantos e tantos maridos assassinos ao longo da nossa história. A gente está revivendo isso no plano macrosocial, no plano da política. E tantas coisas estranhas acontecem na nossa justiça. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa só e não vou repetir mais, porque eu prometi não falar desse senhor que gosta de usar da criatividade. Mas, não, não vou falar não. Eu vou falar com a Renata. O que eu gostaria de trazer aqui é que nós estamos caminhando para um ponto de ruptura, que já não é um ponto de ruptura com a Suprema Corte, ou seja, não é com a divisão dos poderes. Nós estamos caminhando para uma ruptura com a elite que hoje manda no Brasil. Essa elite, ela sim está, como você disse, ela faz o que quer. A Janja pode falar o que ela quiser em inglês, em português, em mau português, em mau inglês. Os ministros da Suprema Corte falam o que querem. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, faz o que quer. O Arthur Lira fala o que quer. Os chefes dos partidos falam o que querem. E tudo fica por isso mesmo. A Lava Jato foi desmontada. Eles vão indenizar todo mundo. E eles estão ali com uma tranquilidade muito grande fazendo tudo isso. A Dilma, como eu falei, sendo condecorada pelo chefe do Partido Comunista Chinês, o assassino Xi Jinping. Quando você chega a uma zona de conforto como essa, você tende a errar muito. E é o que eles estão fazendo. É óbvio que setores da esquerda já entenderam que esse tipo de comportamento, de você se distanciar muito da base, acaba levando o eleitor e o próprio cidadão brasileiro, em geral, para uma direção de válvula de escape. Isso, por exemplo, é o que está acontecendo em São Paulo. O PL não entendeu isso. Quis fazer arranjos políticos com o Centrão. Colocaram o Bolsonaro como bucha de canhão nessa história toda. A relação ali incestuosa entre o PL e o PSD. Porque, de fato, os políticos, os caciques, eles não entenderam que estar em contato com o povo é o que, de fato, te dá força política. E, infelizmente, muita gente na direita ainda não entendeu o que é força popular. Então, óbvio, diante de tantos desmandos, diante de tanto poder que essa elite que hoje domina o Brasil tem, as pessoas tendem a ficar desanimadas, tendem a ficar um pouco sem força, sem luz. Mas a força popular é a maior, se não a única força que pode mover um país, politicamente falando. Ninguém pode fazer o que quer, tendo a população completamente contrária ao que essas pessoas estão dizendo. Tanto é, Marco e demais da bancada, que a própria Globo está mudando um pouco a sua linguagem. Alguns jornais aí já meio que pararam de falar o blogueiro. A Gazeta do Povo, outro dia, fez uma matéria me chamando de blogueiro. Mas os jornais já estão falando, jornalistas, Alando Santos, já não falam mais das ações do STF como se fossem ações completamente dentro do ordenamento jurídico. Já estão mudando a linguagem. Porque, quando você se distancia da realidade, o povo entende, o povo não é retardado. E isso pode gerar, sim, uma revolta popular muito grande. E quando eu falo revolta popular, não estou falando de algo como o 8 de janeiro ou de manifestações que possam depredar, qualquer coisa. Mas o povo, realmente, e as ruas, em peso, como já vai ter manifestação, acho que no dia 5, né? Me ajudem com a data, em São Paulo, contra o Alexandre de Moraes. A gente tem o Guilherme Sampaio que está fazendo um encontro hoje na Paulista para agremiar algumas pessoas na parte da tarde, às 6 horas. A ideia é começar micromovimentações em várias cidades para a gente começar a mostrar que não precisa ter aquela infraestrutura. As pessoas podem começar a se reunir, chamar outras pessoas. Mas a manifestação é dia 5? Isso que eu queria te perguntar. A próxima, a gente está pensando para o dia 20, mas a gente precisa ver, e eu preciso fazer um alinhamento aqui, com muita gente ainda, com a perspectiva de furar bolha. Entrar em contato com canais locais de comunicação, porque o produto aí da manifestação nossa, eu acho que ela foi fantástica. Eu nunca vi um caminhão cheio de oradores incríveis. Eu ia comentar sobre isso, Omar. Porque quando você, o Adrides e o Guilherme fizeram a primeira manifestação, poucos aderiram, pouquíssimos aderiram. Inclusive, por causa dos poucos que aderiram, disseram que vocês estavam fazendo promoção do Partido Novo e coisa do tipo. E agora a gente está vendo a adesão, inclusive, dos senadores. O senador Girão, que está sempre ali apoiando. O senador Cleitinho. Depois a gente teve mais deputados, e que só não foram mais tantos outros deputados, realmente por questões, às vezes, um teve um problema de saúde na família, o outro teve alguma agenda que realmente não bateu, mas ainda teria mais adesão. Ou seja, a tendência é ter mais adesão dos políticos e mais adesão do povo. E a força popular é a maior força que existe. Não dá para menosprezar isso. Se a força popular não fosse uma força, vamos dizer assim, de ameaça à elite e ao sistema, eles não se preocupariam em censurar, Marco. Para que censurar se eles têm rádio, TV, se eles dominam CNN, Globo, Globo News, Record, SBT, Jornal da SBT? Eles dominam as redações dos jornais, Folha de São Paulo, Estadão. Para que censurar? As pessoas precisam entender isso. Quando eles censuram, eles estão deixando claro um recado para você. Quando essa elite censura o FI diário, censura o Terça Livre, o Lacombe está enfrentando dificuldades até na revista Timeline, aqui nos Estados Unidos. Por que eles querem censurar? Porque eles sabem que informar as pessoas e tirar as pessoas da zona de conforto é um perigo para eles. Eles não podem conviver com isso. Tanto é que Cuba, que já está completamente dominada há décadas, a comunicação não pode ser livre. Por quê? Ainda existem pessoas que não sabem muito bem o que fazer, o que está acontecendo de fato, porque o cubano, basta você entrevistar qualquer cubano que ficou muito tempo em Cuba, o cubano olha aqui e dali e fala assim, o meu mundo é isso aqui, o mundo é assim, todos os países estão assim e eu estou aqui passando necessidade. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que vocês viram aí que deu um erro, né? Segunda vez que eu estou gravando o diário e acontece, será que alguma parada do algoritmo sensoronildo? Olha, eu estou de segunda já com esse algoritmo aí, o meu outro canal lá, ele não está mandando, não está entregando os vídeos, o vídeo tem uma taxa de clique boa, uma taxa de visualização boa e não está sendo entregue, né? O negócio está complicado, pessoal. O negócio está complicado, mas a gente vai ficar na luta aí. Segundo turno, vamos ler alguma coisa aqui para a gente encerrar, né? E torcer para que o Brasil se livre das garras desses caras aí. Segundo turno para a prefeita de São Paulo, Nunes MDB supera bolos de Marçal. Assim, eu sou difícil de acreditar nisso aqui, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Nula cancela participação em live de bolos. Está vendo que a situação está complicada, né? Ao invés de ajudar, ele está atrapalhando. Ao invés de ajudar, está atrapalhando. Já viu um negócio desse? O cara que tem a máquina na mão e teve mais da metade das pessoas ao seu lado não pode apoiar ninguém, porque senão ninguém ganha. É algo de muito errado não está certo nessa história, né? De acordo com a campanha do pessoal visto, a ausência do presidente ocorre em função dos problemas na ANHAM. Aniele Franco presta depoimentos sobre acusações de assédio contra Silva Almeida. Mas se fosse um bolsonarista, alguém, alguém, não vou falar quem, alguém, já teria dado 48 horas, 24 horas, para prender ele. Paz é tempo, né? O grupo convoca manifestação pelo impeachment de Moraes em São Paulo. Ato vai ocorrer nesta... Ô, louco! Hoje, em frente ao Museu das Artes em São Paulo. Caramba! Hoje? De último, assim? De cara? Deveia ter... Isso aqui... Eu não sei. Isso aqui não... Pode não ter uma adesão boa, né? Deveia ter feito antes. Para tentar... Mais pessoas. Lula já passou 25 dias fora do Brasil em 2024, desde o início do mandato. Totaliza 87 dias. Vamos ver aqui, né? O Barbudinho viaja, né? O Barbudinho curte ficar viajando. Dão afora aí. Porque se ele ficar aqui, é esforraçado, esfolachado, né? Definida a nova data para depoimento de Zambelli ao STF. Oitava. Oitava ocorre no âmbito de inquérito que apura a invasão àquele sistema do CNJ, cujo mentor intelectual seria a deputada federal. Rapaz, será? Ricardo Salles declara apoio à Pabmação em São Paulo. Estava demorando, né? Estava demorando. Ex-ministro organiza jantar para sabatinar. Influenciador, ele disse que ficou satisfeito com a postura e as propostas do candidato. Se eu fosse de São Paulo, se tivesse como transferir para lá, eu iria com o Marçalito também, com toda certeza. E se ele não ganhar lá... Sei não, sei não. Uma coisa... Fala igual àquele vídeo. Eu não sei não. Eu vi uma coisa... Uma coisa aí. Uma coisa. Eu falo que é... Uma coisa. Você já vira esse vídeo, né?